Não era nenhuma flor Era memória da flor Não era nenhuma flor Move-se ou não se move no céu Abstração antes de significar Os meus sentidos imprimem que os seus Sentidos imaginarão O gosto pelo cantar vem de ouvir a mãe Cantando músicas como as pastorinhas, o clássico da MBB Hoje lançando o quarto CD Ele celebra o êxito na carreira e grandes parcerias Estou conversando agora com o Júnior Almeida Que a gente está falando de grandes parcerias E eu quero começar justamente com essa questão, Júnior Você já desde o terceiro CD A gente vem acompanhando o seu trabalho E você saiu para além dos muros das Alagoas E conseguiu conquistar pessoas como Neymato Grosso Como Martinalha E como é que você, que balanço você faz nessa altura do campeonato Na carreira que a gente vê que você foi construindo direitinho E hoje a gente está aqui celebrando isso Olha, legal Foi degrau por degrau Quer dizer, foi não Tem sido um trabalho E será, né? É, feito com calma Com muita tranquilidade E com muita, acima de tudo, com muita vontade Nunca me faltou vontade Nunca, nunca Teve um dia, um minuto Que eu tivesse pensado em Desistir, parar Nunca, essas ideias nunca passaram na minha cabeça Então foi tudo dentro de um tempo O que eu acho que tem de diferente A grande novidade É o planejamento Um melhor planejamento Uma estratégia Para chegar no mercado Parcerias diferentes Que podem me levar Justamente a sair dos limites do nosso estado Essas coisas é que são Ou seja, abrir as portas e janelas certas Exatamente Para chegar Essas coisas estão fazendo a diferença A música, eu acho que continua sendo A base dela é a mesma Eu fico olhando os discos Os três anteriores Os três anteriores Adoro músicas do primeiro Com certeza regravarei E outras, inclusive já fiz isso Com a mesma sensação De que você está fazendo uma coisa nova Então é isso Eu acho que a diferença É esse ajuste Na questão de como mostrar esse trabalho De como você vai colocar isso E claro A parceria para que isso aconteça Tem uma coisa interessante Que marca A sua carreira E a nossa Aqui no Vida de Artista da TV O Júnior foi o primeiro programa Que nós fizemos Na sua casa Gravamos na sua casa Há três anos Três anos e pouquinho Que é a idade que tem A Vida de Artista na TV O que mudou De lá para cá Dentro desse contexto Do seu trabalho Desses degraus Que você disse que vem escalando Eu acho que a grande mudança Foi essa abertura Foi passar A frequentar Um meio Que antes eu apenas Aspirava Era aquele namoro Aquela coisa Eu acho que todo artista Deseja que a sua arte Seja Divulgada Difundida Divulgada Todo artista quer isso Não sei de nenhum artista Que tenha um discurso Pode até ter um discurso contrário Mas no fundo Todo mundo quer Você quer cantar para as pessoas Você quer que tenha público Você quer ser ouvido Não tem como Então quanto mais você Abre esse leque Mais o artista se realiza E mais você tenta Chegar em outros espaços É um caminho Acho que Até onde der Dia pra você A cor que não conheço O mar meu endereço E tudo que parece meu Um carro a saudade O lado bom desta cidade Dia pra você Diamante puro Um sexo seguro O azul que a tarde ofereceu A música ao cinema A leitura de um poema Que a dor Não faz sentido Se o coração é de ferro As palavras são de vidro Amor Esse acontece Pra lavar a nossa alma Enlouquecer Nossa cabeça Daria pra você Você que ainda não tenho Embora possa parecer Você fala que essa tua veia musical Esse gosto pela música Vem de ouvi-la Queria que você falasse um pouquinho Dessa memória Que é uma memória linda São as primeiras lembranças Que eu tenho De música A lembrança que mais me chega Assim Era da minha mãe cantando Ela gostava Ela cozinhava Ela ficava Era dona de casa A maior parte do tempo dela Era na cozinha de casa Bem quietinha Era fazendo as coisas Arrumando E nos dias de bons Ela costumava cantar E eu me lembro muito Era A estrela da alva No céu desponta E a lua anda tonta Com tamanha esplendor Pronto Essa música Eu me lembro perfeitamente De ouvir ela cantar E depois disso O próprio ambiente de casa De ouvir música no rádio O rádio era a grande Todo mundo tinha rádio Era o sistema de comunicação E escutava muito Os meninos na rua De brincar A gente escutava Decorava muito as músicas Inventava bandas Pegava latinhas de óleo Fazia de conta Que era amplificador A vassoura virava guitarra A guitarra Ninguém tinha grana Para coisa nenhuma Mas todos se divertiam muito Então eu acho que A minha iniciação na música Foi nesse tempo A gente gostava de brincar Ali nasce ensinado Pinto Gostava de brincar De cantar Gostava de ouvir as músicas E tive a sorte Eu tenho uma irmã mais velha Que também tinha um gosto Bacana Então eu já ouvia as coisas Que ela ouvia Ou seja Foi por aí Foi por aí É bom a gente ter essa história De ouvir o que o meu irmão ouve Se ele tiver bom gosto Se ele tiver bom gosto É uma maravilha Júnior A gente estava falando de memórias De reminiscências E eu lembro muito bem de você Nos festivais Primeiro no festival Nos festivais estudantis Quando você emplacou aquela antológica Lúcia Colage Que era praticamente uma assembleia Era você Edivaldo Damião Edivaldo Damião Emílio Magalhães Jorge Barbosa Jorge Barbosa E tinha mais um Deixa eu livrar Não me lembro Eu sei que era uma assembleia Jatiuque Eu acho Era um time Falando um pouquinho dessa época Você Alguma coisa ali Naquele momento Que você faria de novo hoje? Eu faço o tempo todo Coisas que eu fiz naquele momento Tudo de novo Só que de uma maneira melhorada Melhorada sim Porque você faz com mais segurança Mais organizada Olha Eu costumo falar Minha escola de música Foi Foi ali que eu aprendi A subir num palco A me portar diante Ter um jeito diante de uma plateia A gostar imensamente De fazer aquilo A minha escola foi aquela Os meus professores Baigon Zé Barros Luiz Carlos Jatiuque Que eram membros do Caçor Que eram membros do Caçor Foram as pessoas com quem eu aprendi Aprendi músico Pronto O meu aprendizado de música Veio Ainda bem Veio desses músicos As reuniões eram na sua casa também Também E na sua Na minha Mas era mais na sua Verlos tocar Era o que me fez tocar E composição Era da gente Aquelas rodas A gente usava A gente fazia muito Ou seja Minha base Foi aquela E eu acho que o tempo todo Eu faço a mesma coisa Eu tenho a sensação Que você é um artista Como nem todos são assim Todo artista A gente fala de criatividade Mas nem todo artista É destemido Às vezes ele fica muito Naquela vontade De que a coisa aconteça Lógico Mas ele quer trilhar um caminho Quer seguir pegadas Que já estão na areia A impressão que eu tenho É que às vezes você Desandou Dessa questão Você foi Saiu desse quadrado E adquirir o asa Vem de uma coisa Que é assim Eu não Eu nunca te segui Porque pra mim A história da arte Sempre foi uma coisa Muito pessoal Tá Foi o jeito Que eu aprendi De me comunicar Com o mundo De ficar em paz De ter Eu acho que A minha A minha saúde mental Tá totalmente ligada Ao fazer arte Entendeu? A música Eu brinco muito de gole Enquanto eu estiver Fazendo show Enquanto eu estiver No estúdio ensaiando Psicólogo nenhum me pega É uma brincadeira Por favor Não, Lévião Com respeito a todos Os psicólogos Mas é um Tem um fundo de verdade Sabe? É ali que você solta Seus bichos Então eu acho que Isso virou uma coisa Muito necessária Então eu faço Eu faço arte Por conta disso O fato de Das pessoas gostarem E outra De poder a partir daí Pensar Num caminho profissional Onde eu possa ter um retorno Mas em primeiro lugar Vem isso É uma necessidade Interior Imensa E é o que me mantém Em paz com o mundo Estava eu numa toa Calado assim Tomou conta do meu mundo E minha boca Espelha a alma De palavras doces Quando eu te vi Eu te quis Tanto que tu foste E esse escrito Não diz O quanto eu te quis Esse escrito Não diz Não diz Não diz Até a próxima Eu fui Abra a missão Temث Com o vaso E o sabor Do amor Entranhou-se no meu palaves Tomou conta do meu mundo E minha boca espelha aroma de palavras doces Quando eu te vi eu te quis tanto que tu gostes E esse escrito não diz o quanto eu te quis Esse escrito não diz, não diz E minha boca espelha aroma de palavras doces Quando eu te vi eu te quis tanto que tu gostes E esse escrito não diz o quanto eu te quis E esse escrito não diz, não diz E esse escrito não diz, não diz E esse escrito não diz, não diz Não diz E esse escrito não diz